Ela gosta de pagar, de foda que tem carrão Só que esse carro é meu, essa mina tem nada não A gasolina aumentou, e um papo eu vou falar Só sai de carro comigo se me ajuda a pagar Maria gasolina, gasosa tá cara e você não sai de cima Maria gasolina, gosta de dar rolezinho, mas não dá uma abastecida Maria gasolina, gasosa tá cara e você não sai de cima Maria gasolina, gosta de dar rolezinho, mas não dá uma abastecida Ela gosta de pagar, de foda que tem carrão Só que esse carro é meu, essa mina tem nada não A gasolina aumentou, e um papo eu vou falar Só sai de carro comigo se me ajuda a pagar Maria gasolina, gasosa tá cara e você não sai de cima Maria gasolina, gosta de dar rolezinho, mas não dá uma abastecida Maria gasolina, gasosa tá cara e você não sai de cima Maria gasolina, gosta de dar rolezinho, mas não dá uma abastecida Maria gasolina, você não sai de cima Maria gasolina, gasolina, g隅 desejamento